Quero te encontrar, vou falar, sou Claudinho Menina musa do verão, você conquistou o meu coração Tô vidrado, eu hoje sou um bochecho apaixonado Liberta de dinheiro Muratão 2001 Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho e marquei, perdeu meu hospedar Nossas emoções eram ilicitais Que apesar das vibrações Proibiu amor Em nossos corações Vigue-vagueei, não vira-virou Você quis me dar as mãos, não alcançou Em que eu tentei, algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração Que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, irem versão Bate forte o coração Sumutuado, o palco quase caiu Deu deditoso e você se distraiu Quando entendi as mãos Pra poder te segurar Já arranhada e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é de adjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda Chumbado No cor De Tungu, Guaporé Nos locais do Jacaré Taquara, Puna e faz quem quer Barata, Cidade de Deus Borel e Agambá Marechal, Urucrã, Nirajá Os Morama, Guadalupe Sangareia e Pombal Vigário, Geral, Rocinha e Vidigal Coronel, Mutua, Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Catiri Engenho, Novo, Gramacho Vem ao Marará Vila Aliança Mineira Mangueira e Aventem Na posse Imadureira Nilópolis, Xerém Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é de adjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar É do jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo no mar A número um do Brasil Os cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha Gatinha, gatinha Eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus 12 aninhos permitem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O destino é de adjudicar O amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo no mar Nosso sonho não vai terminar Que lindinhos Olha só gente Obrigado pela presença de vocês Que vocês possam cada vez mais Cada vez mais arrebentar pelo Brasil afora Então fica aqui do meu lado É isso aí Nós agradecemos aí a presença Posso mandar uma lua rapidinho? Pode Mandar uma lua aí Pra Luana, né? A presidente do nosso fã clube